Que me é Oiê, gente, tudo bem? Bom, mais um vídeo aqui pro canal Ai, faz muito tempo que eu não gravo, meu Deus Mas também não vem acontecendo muita coisa Bom, a novidade é que eu me mudei, sim Vocês viram o último vídeo que eu postei? Não o último, né? Mas teve um vídeo da mudança, que eu mudei e tal Em 2021 eu morei num lugar quase o ano inteiro E no finalzinho eu me mudei E agora eu me mudei de novo Por que que eu me mudei? Vamos lá O lugar pra onde eu fui, primeiro e principal Não era para sempre, né? Era uma saída, assim, estratégica Porque onde eu tava morando antes, tava muito caro Tipo, tinham me aumentado bastante E o valor que eu tava pagando Não tava dando Até dava, mas eu não queria pagar tanto dinheiro E as condições não tava como eu queria, né? Então eu consegui esse outro lugar mais barato E fui Tudo muito bem Mas acontece que eu não tava me sentindo totalmente cômodo O quarto era enorme, maravilhoso Mas não sei Tinha algumas coisinhas que estavam me incomodando bastante Então eu preferi ir Eu preferi sair, né? E foi algo, assim, repentino Do nada Do dia pra noite A minha amiga Morava num apartamento A Gabi E ela tava Né? E eu comentei pra ela que eu tava querendo mudar E ela falou que também tava querendo buscar Blá, blá, blá Coisas que aconteceu Aí eu perguntei pra ela Se ela queria É... Dividir Né? E... Ela falou que sim Então aí a gente tá dividindo o apartamento É... Nesses dois últimos dias Ela não dormiu em casa Então eu me senti assim Que... Ah... Eu não sei se eu já tinha me sentido assim De realmente morar sozinho Eu não... Como eu acabei de falar Não tô morando sozinha Tô morando com ela Mas como ela não veio, então, né? Eu fiquei sozinho É... Lógico, eu saí pra trabalhar Tudo Mas essa sensação de liberdade Ai, eu precisava Muito, 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 muito Então eu estou muito feliz Por conta disso Meninas É... Estou num bairro que se chama Saavedra É... Não é tão conhecido Quero... Tem uma série de vídeos que eu quero fazer Mostrando É... Buenos Aires e tal É... E muitos lugares Que ninguém mostra, né? Eu já vi vários vídeos aí na internet Pessoal falando Ah, eu vou mostrar pra você Todo Buenos Aires E acaba indo nos mesmos lugares de sempre Como Recoleta Retiro Palermo Belgrano Que é um dos melhores Bairros da cidade Que é o bairro que eu mais amo Mas, tipo assim Não mostra tudo realmente Por exemplo Esse bairro Saavedra Eu conheci ele em 2020 Quando eu comecei a trabalhar, né? E eu comecei a sair bastante E ver, né? E conhecer mais a cidade Em bicicleta Bom, é um apartamento Dois ambientes E... Ai, nada Estou um pouco cansado Daqui a pouco eu tenho que sair Pra ir pra aula Porque agora, né? Eu tô mais longe E eu me sujei Agora eu tô mais longe Eu tô mais longe Né? E eu vou mostrar pra vocês Bebidas Um pouquinho do apartamento Ai Pera Bom Aqui eu estou no quarto Não reparem a bagunça É um quarto relativamente grande Né? Tem uma cama só A gente divide a cama Por agora Aqui Temos Ai Um banheiro Que é também pequenininho A banheira Aqui tem Tem update Tem, né? Privada Um pequeno corredorzinho Tava limpando Tava limpando Aqui Uma cozinha pequena A geladeira Cozinhei já hoje Cozinha pequena E O living Tem uma mesa Né? A mochila Coisas da minha amiga E Né? E aqui entrando Pera Que eu tranquei com o chave Entrando aqui A parte de fora Aqui O primeiro andar Já Da lá pra rua Depois eu mostro E aqui Eu amo A minha bicicleta Né? É Vou entrar E é isso Um apartamento Bem pequenininho Mas Estou muito feliz Muito aconchegado Não existe essa palavra Mas ok E É isso, gente Tô morando aqui Com ela agora É Não sei até quando Mas eu espero que Por muito tempo Né? O que acontece De Buenos Aires O que acontece De Buenos Aires É que As coisas Apartamento E Pra alugar Hoje em dia Tá muito difícil E muito caro Então Né? Vale mais a pena Você compartilhar Com alguém Bom É isso É Eu tô Eu tô me Eu tô me sentindo Muito feliz Muito livre Na onde eu tava Tipo A cozinha Era suja Tipo assim A dona Maravilhosa O dono também O banheiro Era muito bom Mas tipo assim Tava me incomodando demais Porque fazia muito barulho De porta É Na frente Tinha um Tinha Vários restaurantes Então fazia muito barulho Quando uma pessoa Ia no banheiro Eu sabia que a pessoa Ia no banheiro Né? Porque abria a porta Entrava Até escutava Fazendo coisas No banheiro Que a gente faz No banheiro Né? Tipo Não Digo Necessidades Você sabia Que a pessoa Tava fazendo isso Porque dava pra ouvir Né? Porque era Né? Tão assim Então eu tava Muito incomodado Então eu preferi Realmente sair E é isso Gente Eu queria mostrar um pouquinho Pra vocês Do apartamento E É 1h50 Eu tenho Que tá na aula 4 horas Eu acho que daqui Uma hora Mais ou menos Eu saio Agora eu pego Dois ônibus Pra ir E... Bom Vou aproveitar Como eu mostrei O apartamento E vou mostrar também A escola Pra vocês Então vocês vão me acompanhar Até a escola Hoje a gente vai Esse mês É aula de Televisão Coisas que eu amo No final do mês Né? Eu acho que na última aula Do mês Que é Dia 30 É... A gente vai pra praça Gravar Né? Então eu tô muito ansioso Ai meu Deus Tô muito ansioso Por isso E lógico Eu vou mostrar pra vocês E vou fazer story Vou fazer tudo Ah se você ainda não me segue Siga lá Lucas Kim No Instagram Bom Estou muito sumido Daqui do canal Porque minha vida Realmente Só trabalho Agora que tá né As coisas estão acontecendo E Já me pediram Pra fazer vídeo Em supermercado É... Mostrando preços Essas coisas Mas o que acontece Eu... Como eu trabalho Quase o dia inteiro Eu como mais na rua Então... Eu não comprei mais Mas... Vou comprar Né? Porque agora Como eu tô num lugar Só meu assim Meu só Né? Com a minha amiga Ela não tá aqui hoje Então eu não vou mostrar ela Pra vocês Mas em breve Eu gravo um vídeo com ela É... Eu não comprei mais Né? Mas agora Nos últimos dias Eu comprei coisas Pra... Comer em casa E é isso Gente Estou aqui falando Há quase 10 minutos Vou mostrar um pouquinho Da escola pra vocês E é isso Voltamos E espero Com essa série de vídeos Que eu quero mostrar De Buenos Aires Eu só preciso de alguém Pra me acompanhar Né? Pra ficar mais legal E não temos essa pessoa Quem sabe a minha amiga Mas é isso Vamos sair agora Pra ir pra aula Más? Sí Fotos e vídeos E aqui me abre O vídeo Ves? Não, porque Lo enviás assim Assim é como se envia Comumente Que dizem? Ah, vou dizer que Vais a buscar o vídeo Não Não Vais a gozar Sim Lucía, pode passar Olá Como estás? Bem Bom, contame Como foi a tua semana? Igual que todas Em meu colegio Mal Não me posso concentrar Me tenho que levantar Cada cinco minutos Para ir ao banho Porque Necesito tomar aire Sigo sem poder Hacer amigos Em minha casa É o mesmo Não posso dormir Não, não, não Não estou bem Poder tomar a meditação? Sim Se passei dela outra vez Sim, minha irmã me ajuda Me ajuda que as tome Que não me olvida Mas sinto que Não me faz efecto Sinto que não me serve Sinto que sigo igual Estancada No mesmo lugar Hace meses Años E sinto que não me vai sair Nunca mais E tenho medo De quedarme aqui Para toda a vida Não me serve Sinto que não me serve Não sei se isto Me faz bem Se me ajuda A que lugar Me vai levar Este lugar Esta terapia Me dijiste Que tua irmã Te ajuda bastante Tu relação com ela Como é? Más ou menos Também Eu a quero E sei que ela Em fundo Me quer Mas não nos chegamos Também Ela me cuida muito Mas eu acho que é Por responsabilidade Não mais Vindo com você Hoje? Sim Ela me acompanha sempre A todos os lados Você quer que Que ela faça Para falar sobre isso Juntos? Bom Sim Está bem Não te molesta? Não Não, não Está bem Bom Permiso Como está? Bien Bom Estive charlando Com sua irmã Me disse que está Tomando a medicamento Bem E que ela ajudasse Sim Ela ajudasse Mas eu vejo mal A ver pior De outra vez Queria saber Se charlaron Essa semana Com sua irmã 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 Mirá Foi complicado Mas eu estou ajudando Um monte Estou fazendo tudo O possível Para que se mejore Não sei Que te conte Ela Como Como Dijo que La relación De vocês É boa Mas há algo Que não entendo Mirá Eu la llevo A todos os lados Mirá Eu la llevo A todos os lados Eu já não sei Que mais fazer Mamã trabalha Todo o dia Eu sou a responsável De ela É muito dependente Eu não posso fazer nada Não posso fazer nada Porque eu estou cuidando A ela Ou seja Eu a amo Eu amo um monte Desde que chegou A casa Desde que a adoptamos Sempre a intente Cuidar É mais Estou controlando Suas costillas Para que ela tome Mas me está dizendo Que ela não está melhorando Isso Não me havias contado Que eras Adoptada Bom Não sei o que eu Que idade E... 9 anos Capaz 9, 9 9 E... Não me sinto Parte da família Eu não entendo Para que me adoptaram Mamã nunca está em casa Papá Menos que menos E tenho uma irmã Que é como uma mãe Mas não me quer Como uma mãe Porque não te quer Não, porque Você faz o papel de mãe Mas não o queres fazer Porque você sabe Que não te queda outra Porque não te dá o coração Para deixar a minha Fazer o que você quer Asumiste esse rol Porque não te queda outra E eu me sinto Todo o tempo Uma carga E sempre sou a vítima Eu, obviamente Porque eu sempre Eu sempre estou em problemas E você sempre está Atrás de mim Controlando-me E não me sinto Parte da família Ponte um pouco Em meu lugar também Eu tinha 10 anos Quando você chegaste E... E... Me cambiou a vida Pô De verdade Eu digo Me cambiou a vida E tentou cuidar Dei o mais Posível Ponte um pouco Em meu lugar Te estou ajudando Em tudo Em tudo o que precisas Vou E te llevo Ou te busco Eu, de verdade Eu, de verdade Eu não sei mais Que fazer De coração Eu digo Eu quero que seamos Irmanas Eu quero que seamos Irmanas Que nos llevemos Bem como irmãs Não quero estar Assim Em esta situação Não me sinto Comoda Neste papel De... Porque... Por o que eu vejo Isso leva anos E me gostaria Que a partir de agora Vinieran as duas juntas Estou bem Eu vou fazer tudo o necessário Para que já se cumpra Te pido que sigas tomando A medicação Que... Intentes falar com a mamã Também Que te apoie Em isso De medicação E você Seja um pouco Mais compreensível Com ela E... Trata de não pelear Já vejo Que há muita pelea Entre vocês E... Desculpame Pero eu não me estou peleando Estou tentando Que ela me entenda A mim também É que eu estou tentando Entender Eu acho que temos Que entendermos As duas Bom... Você não sabe O que se sente Tener todos os problemas E eu não sei O que você sentiu Em este momento E tudo Com tudo o que cargas Eu posso imaginar Mas não sentir E... Não sei Podemos provar Ser irmãs De... En serio Eu não sei Eu, de verdade O que ela necessite Eu vou fazer É mais Na semana que vem Venimos as duas juntas E temos Terapia E fazemos assim Mejor Tranquila Mas mamá Te ama Te ama Eu entendo que é difícil Porque mamá nunca está Está trabalhando Mas o que pasa É que papá Tampouco ajuda Sim? Mas vamos a melhorar Te prometo Eu vou ser uma irmã De... Não sei Como te imaginemos Sim Ok Eu vejo que se quer muito É que sim Tem que charlar Lalo mais Ok Dá um abraço A gente Oh Deja de estar triste Por... Amor Está bem Vamos ver Vamos ver A semana que vem A mesma hora Ok Muito obrigado Disculpa Disculpa Essas coisas Minha cabela Já está Uma porcaria Eu estou Estragando Mais ainda Mas enfim É isso Se você gostou Dá o seu like Comenta Compartilha Não se esqueça De se inscrever No canal Para não perder Os próximos vídeos E nos vemos Na próxima E... 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 E...